Uma pessoa estava jogando às 19h20. Ele ficou muito tempo jogando que até perdeu a noção do tempo. Ele tinha hora para dormir, mas ele foi teimoso e continuou a jogar. Sua mãe já estava dormindo então não conseguiu impedi-lo. Ele estava feliz por causa que o remodelo do Velociraptor chegou. Ele gostou tanto que jogava com ele toda hora. O horário naquele momento era 23h45. E as horas foram passando para 23h57. Ele percebeu que estava sendo perseguido por um outro Velociraptor. Ele viu que aquele Raptor queria matar ele e então ele correu. Ele decidiu ir para cima do outro Velociraptor. Quando ele deu uma mordida naquele Velociraptor seu jogo, fechou com uma foto de um cara morto sem olhos. Aquela foto ficou no celular do jogador por dois minutos. Depois dos dois minutos, seu celular voltou ao normal e ele entrou no jogo, mas não era a mesma conta dele, era uma conta iniciante. Ele ficou com muito medo que acabou desinstalando o precursor Disney.